O kit de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, duas colheres de sopa de azeite, 400 ml de água, dois pacotes de fermento biológico seco e uma colher de sopa de margarina. Observação, todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente. O preparo e a mistura vai ser digitado embaixo do vídeo, gente, porque é muito grande. O preparo e a mistura da pizza, esse molhinho aqui eu mesmo que fiz, eu bati os tomates bem vermelhinhos no liquidificador, coloquei um caldo de galinha e cebolinha e cebola, o que você quiser. Ó, tá vendo? Batilificador e se põe no fogo até engrossar o caldinho. E coloquei um pouquinho também de urucum também. Aí Jesus pensou, cada um de vocês, leia o resto da receita, o preparo dela, embaixo do vídeo. O preparo da pizza, o preparo dela, embaixo do vídeo, viu gente? Porque não vai dar tempo de eu falar pra vocês o preparo da pizza. Ficou uma delícia. E 180 graus, é uma hora, né filha? Quanto tempo que ficou? Esqueci. 40 minutos. 40 minutos. Aí ficou 40 minutos, 180 graus. Deus abençoa.